Meleca, ó! Meleca? Meleca, ó! Bom dia, com montagem de quebra-cabeça por aqui! Bom dia, boa tarde! E essa concentração toda? Você tá ajudando o papai, filha? É. É isso. É, né? Que o papai tá aprendendo a montagem de quebra-cabeça. Já montou uma vez, duas. Tamo quase pronto, já. Mas é difícil, hein? É difícil montar quebra-cabeça, né? Mas é legal. Ó, ela achou mais uma pecinha, ela lá, ó. Acho que isso é o contrário. Tá certo. Não. Não? Não. Ou então esse... Não, esse aqui é mais pra cá, ó. Não é aqui, ó. Aqui. Não, aqui mesmo. Esse aí mesmo. Isso. Aí do outro ladinho, filha. Vira assim, ó. Aqui, ó. Acho que esse aqui, ó. Isso, o bom tá certinho ali. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê amor. E muito do bom dia pra você que nos acompanha. Na verdade, conta aí pra mim. Você nos assiste de manhã, de tarde, ou a noitinha, quando a gente já libera o vídeo? Conta. Ah, isso é o que eu queria saber também. O que você faz enquanto você assiste aos nossos vídeos? Você lava a louça, você fica com o seu filho, você tá no seu momento de descanso, você assiste pelo fone, fazendo mil coisas, conta pra mim que eu quero saber. Tá bom? E se você gosta muito dos vlogs aqui do canal e tá super feliz com essa nova... Essa é a nossa nova fase, né? Com rotina bagunçada. Não esquece do like. é muito importante pra gente ver que vocês estão acompanhando, pro YouTube entender que o nosso canal é interessante e continuar recomendando para novas pessoas que gostam de acompanhar a nossa rotina. Tá dando treta. E se você é novo, já se inscreve por aqui pra não perder nada. Não, 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 não desmonta, não desmonta não, filha. Calma, não desmonta, meu Deus. É, minha gente. Acontece nas melhores famílias, entendeu? Enfim, se você é novo aqui no canal, se inscreve. Rola vídeos incríveis toda semana. Vai assistir os antigos, se inscreve pra acompanhar os novos e ativa o sininho pra conferir tudo em primeiríssima mão, tá bom? Então bora nos acompanhar neste sabadão de feriado. Feriado não, né? Tipo um recesso de feriado. E aos pouquinhos, nossa Minnie tá saindo, né, filha? Ai, tá ficando lindo. Mas tem bastante peça ainda. Vamos procurar. E aqui. Falta, né? Falta bastante, na verdade, mas a gente vai montar. Uhul! Montei o quebra-cabeça com a minha ajudante que no meio não tava muito mais com paciência. Daí a mamãe terminou, né? Mãe, ó. Hã. Agora a gente vai pôr a roupa na barba, que tá pela dona, pra gente poder ir no mercado fazer compras. Isso aqui, ó. Já tá lá na culinária. Essa ou essa, a vovó veio me socorrer. Vai levar a Larissa com as sacolas de brinquedo, pra eu poder dedicar vídeo, trabalhar um pouquinho. Tchau, filha. Até depois. Vai fazer um pão com a vovó, né? É. Então tá bom. E você segue aqui no o que que vamos ter de almoço? Conta. Nossa, esse fogão tá lindo, né? Mas o que importa é que tem comida nele. Eu atendi, mas não deu tempo. É, o que que tem aqui? Hum, covinha refogada. Carne moída, feijão, arroz. Carne moída, que eu amo. Feijão e arroz. Fechou. Vai ter nossa mandioquinha na fritadeira sem óleo, será? Vai. Será que tá boa aquela mandioca? Tem que tá, né? Gente, a gente, sabe o que a gente faz? A gente cozinha a mandioca e deixa ela guardada por alguns dias na geladeira. E vai fazendo todos os dias um pouquinho, né? A nossa porção que a gente come. Na fritadeira sem óleo. Gente, juro. Fica como se fosse fritinha na banha, sabe? Quando você mergulha ela assim na banha e frita. Fica igual, só que sem óleo, sem gordura. Muito mais saudável, muito mais apetitosa. E ela fica crocante, igual. A gente tempera com um pouquinho de deixe de oliva, salzinho, que é bem gostoso. E agora eu vou trabalhar um pouquinho e editar vídeo, porque a gente tem vlog pra vocês aqui, ó. De semanas atrás que eu ainda não consegui editar. Mas, né? É a vida. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Tive que parar o que eu estava fazendo pra vir ver esta cena de Larissa Simões fazendo pão. Viu? Ah, tá aprendendo com a vovó, né? Aham. Fazer pão. E minha mãe faz os pão. Gente do céu, que tem que ter muito controle pra não comer. Vamos mexer agora? A gente come porque é bom comer, minha gente. A Lari tá aprendendo, né, Lari? Você que ajudou a colocar os ingredientes? Todos, né? Uau! Muito esperta. Meleca pra vovó. Venha mexer. Meleca, ó. Meleca? Meleca, ó. Ela ficou boa, né? É. Fica melequento pra depois ficar gostoso, né? É assim que funciona a massa de pão. Mexe bem. Força, força. Força, 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 massa, vai ser bem quinta, vai ser tipo assim, sabe? Sei. Então olha pra mãe e dá um sorrisão, assim, ó. Viu esse batinho? Vi? Viu esse batinho, viu? Olha que legal, essa massa que bonita, tá cheirosa, hein? Viu? Eu vou chorrer. Hum, vai fazer xixi e cheirar? Encheira, titias. Olha que massa mais cheirosa. Tem que fazer o quê pra elas comerem? Descansar. Descansar a massa, hã? A massa tem que descansar quatro horas, essa massa. Hum, aprendam. Que legal. Se ficar gostoso no próximo, a gente compartilha a receita, né? A gente vai mostrar a foto. Bora, almocinho de sábado. Franguinho, arroz. Mandioquinha. Mandioquinha. Aí que vai ali, ó. Tá gostoso, Nari? Sim, né? Ontem ela comeu um frango inteiro, praticamente. Nunca bem gostava de franguinho frito, assim. E bife também ela gosta, né? Tá bem gostoso, bem suculento esse arco. Fala pra assistir o que a gente tá fazendo agora. Pra ir pro peitinho. Parquinho? É. De novo? Mas a gente vai dar uma volta de bicicleta, bem longe. Daí a gente vai dar uma volta de bicicleta, tá bom? Tá. Sabadão, como estamos? De bicicleta. Ó o céu, como tá bem azulzinho, né, Lari? Aproveitar o sabadão pra dar uma volta pra caixinha. Já ficou com a vovó fazendo bolo, quanto isso. Quem tá fazendo almoço, né, Lari? Não, eu não fiz pão. Ah, você fez pão. Ah, você fez pão. É. Você tá muito prendada na cozinha, né? Você gosta de cozinha? Eu gosto do caminhão. Ó o caminhão. Que cor que é o caminhão? Azul. Azul e? Não, não é azul. Azul e branco, é? Tá certo? Não é azul. O solzinho tá, tá, começou aqui hoje. Então, vamos dar a volta de bike, né, Lari? Bem longe, ó? Então vamos, então. Enquanto a Larissa e o Fabio passeiam de bike, eu edito o vídeo. Na verdade, finalizei a edição do vídeo que eu comecei hoje cedo. Aí agora eu fiz capa de vídeo, respondi comentários, tô dando um check nas coisas que eu preciso resolver, passando vídeo da câmera, enfim, todas aquelas coisas mais burocráticas, assim, sabe? Porque daqui a pouquinho, às duas horas chega a Aline, ela faz comigo os abdominais hipopressivos. Eu já mostrei aqui pra vocês num dos vlogs. Então a gente já tá há duas semanas trabalhando, essa é a segunda visita dela aqui em casa. E acho que estamos progredindo, hein? Essa semana eu me senti mais preparada pra fazer o vácuo, pra fazer a respiração. Tô pegando o jeito da coisa, assim, sabe? Tô gostando. Acabamos de pegar uma subidinha aqui agora, tensa agora, né, Lari? Pensa na subida, né, Lari? Vamos mostrar pra... Pensa na subida pra neném. É, e... Já tô morrendo, já. Né, Lari? Vamos mostrar a subida pra titi aqui, ó. Exercício já. Vamos subir ela em cima lá. Como que vamos? Sim, a Larissa já foi esse aqui, pra ela não dar de tapete. É, quando a Larissa é bem nenémzinha, ela... Isso. Pra ela se mexer. É. Eu caí a cintinha da peça. Exatamente, era um cinto. Mostra o cintinho pra assistir. Aí você vai... Tipo, pão, né, tá? Mas eu tô... Assim, tá assado, sabe? Hum... Eu tô assim, tá assado. Entendi, entendi. Eu tô assim, tá assado. Gente, eu tô... A Larissa tá explicando aqui, quando ela era bem pequenininha, tinha cintinhozinho, né, Lari? Tinha um cinto que o papai amarrava você, né? Pra você não cair, né? Só que agora a Larissa tá grandona. Não precisa mais, né, Lari? Isso. Esse é feito pra neném. Esse é feito pra neném, né? Esse é feito pra neném. Então tá bom, então. Não é fácil não, minha. Nada disso que vai pegar. Subida e descida. E a gente tem mais um pouquinho aqui, ó. Que já dá mais uma pesadinha na bike. Faltou a mamãe hoje pra dar uma pedaladinha. Só que a mãe tem dor nas costas bastante. Quando ela vai pedalar comigo sempre, a mamãe, ela tá bem de boa, né, Lari? A escosta não tá doendo tanto, né? Ela vai comigo. Já cansei. Vamos que vamos. O que você tava falando pro papai? Onde a mãe tem dor? Aqui e assim. Na escosta, né? A mãe tem bastante, né? Aqui e assim. É. Essa Larissa, onde a mãe tem as dores. Mas não é fácil. Você vai passar a dor da mamãe, né, Lari? Quem que pode vir de noite? A mãe tem que dormir assim, ó. A mamãe tem tudo dor. A mamãe tem que estar mais alto. Vai vir. A mamãe tem que estar assim, ó. A Fadinha vai vir? A Fadinha, pra ajudar a mamãe? Assim, ó. A Fadinha tem que estar mais alto assim. Ah, a Fadinha tem que estar mais alto assim. Sim. Não, tá bom. A mamãe tem que estar mais alto assim, sabe? Isso aí, ó. Vou pegar uma descidona agora, né, Lari? Papai, tu... Papai tá segurando, meu amor. Você tem medo? Olha lá o pai lá. A gente vai frear aqui no pari. A Lari gosta? A Lari gosta? A hora da verdade. Tão fazendo vlog, viu? Vou filmar você de novo, hein? Três centímetros a menos. Uau! Inchada ainda. Gente, eu estou inchada porque eu estou naqueles dias, tá? Alerta vermelho. Três centímetros a menos? Três a menos. E o umbigo? Três também. Três centímetros a menos? Aham. Socorro. Duas semanas? Duas semanas. Uau! Tá bom, hein? Gente, você pensa assim, não é nada, é cinco minutos. Fala, nossa, né? Que que eu não tô nem suando? Tá bom. O corpinho tá reagindo, hein? É o mais fantástico é isso. Porque ele dá um resultado assim, a gente. Show. Depois da pedalada, o que ela tá vendendo, Lari? Salada e fruta? É, olha o tanto aqui, ó. E o pãozinho está quase... Bom, daqui a pouco finaliza esse polo aí. É um bolo ou um pão? É um pão-bolo. Pão-bolo. É doce ou é salgado? Nem doce, nem salgado. É culinária da dona Mari, aqui, ó. Né, Lari? A lisa da Mari. Escola de culinária da avó, né? Ó, quem quiser salada e fruta, é só chegar aí, ó. Tá bom? Né, Lari? Você tá chegando fora, menina? Com a certinha? Não, vou aqui dentro, ó. Aí. E agora, álcool na mão. O que eu vou fazer agora, Lari? Que a mamãe inventou moda esses dias, né, mamãe? Não, eu achei que já estava bem cicatrizado o meu piercing, né? Segura pra mãe, então. Esse piercing ali. Esse aqui, ó, do conti. Aí coloquei essa argolinha, só que tá me incomodando de volta, tô sentindo que tá inchando. Tá querendo inflamar. Então eu vou ter que voltar de volta. Deixa eu mostrar pra xixi. Pra esse aqui, ó. Que é o de... Pedrinhas. Tá focando, menina? Tá, tá focando, menina. Só que esse aqui, ele é um probleminha assim, ó. Acho ele é um pouco mais grossa. E agora vai? Então talvez, dou ou talvez nem entre, né? Porque se fechou, daí vai ter que colocar o outro que é retinho, com a arte mais fina. Essa de baixo ali, ó. Essa aí, aham. Dei para alimentar moda, tá bom? Eu falei pra você, não sei não. Eu tava com o pressentimento já. E a mãe já tá fazendo uma limpeza. Uma sepsia. Exatamente. Essa se chama sepsia, eu tô passando soro fisiológico. Soro fisiológico, tá bom. Soro fisiológico, filha. Igual aquele que faz no narizinho da Lari. Você abre aqui, ó. Desce o outro lado pra abrir aqui, ó. Vou precisar desse aqui primeiro, tá? Como eu falei. Agora é pra alimentar a moda, viu? Por favor. Dá, cadê o álcool lá, ó? Tá aqui, ó. Do lado aqui, ó. Essa mamãe, eu vou te contar uma coisa, hein. Tá tudo só. Ela gosta de se incomodar com as coisas, ó. Gosta de emoção, minha vida. Essa emoção não tem graça. Sem comentários. Não é o do umbigo, meu amor. Ó, coloca no alquinho. Você tem o pito. Cadê o meu umbigo? Ih, sumiu. Vamos achar o umbigo da mãe? Eu acho o umbigo da mãe. Tá aqui escondidinho, ó. Cadê o umbigo da mãe? Aqui, ó. Ih, umbigo bonito. Ih, cadê o umbigo da Lari? Mostra, mostra. Agora a torta. Ih, umbigo bonito. Ah, se não entrar. Ai, Jesus, deixa eu colocar. Tudo que entra. Tudo que sai, entra, né? Nem tudo. É, vamos tentar, né? Ai, Jesus. Vamos dar fé. Você consegue colocar? Deixa eu ver. Não. Quer tentar você? Não, tenta colocar você. Vamos ver. Mas eu não consigo... Vai, tenta. Tentar de... Limpou bem mesmo a sua orelha? Você tem sujeira? Você tem sujeira? Ih, será que vai entrar? Tá bem vermelho atrás, hein? Eu não consigo encaixar. Tua orelha parece... Parece que tá roxo, amor. Preto, tua orelha. Tá bom, meu querido. Põe o piercing lá na parte do saco. Segura a minha mão, filha, que tá doendo um pouquinho. Oh, my gosh! Mas assim, ó. O piercing passou. O grosso, assim. Aquele mais... Mais grosso passou. Mais grosso. Agora caiu normal. Só que agora tem que rosquear. Não, meu amor, não vou chorar. Você segura na minha mão, a mamãe não chora. Ai, tá doendo. Tá doendo? Tá doendo, porra. Aqui, assim, ó. Isso. Pai, eu vou sentar o círculo. Pô, menos esse aqui não cai dentro da orelha, que é grande. Pra não bater a orelha, sabe? Sei. Mas não... Mas tá doendo? Um pouquinho, amor. Tá doendo muito ou um pouquinho? Um pouquinho. Mas quando você segura a mãozinha da mãe, assim, ou dá menos, entendeu? Papai, não faz fruta. Papai, não to solta assim o pé, assim, ó. Não aperta. Papai tá fazendo devagarzinho, tá? Tá difícil aí? Não, acho que entrou. Entrou? Então tá. Foi. Foi? Papai conseguiu! Ainda bem que a galera ajudou nós, né? Obrigada, meu amor, pelo seu apoio moral. A mãe ficou bem mais satisfeita, bem mais feliz com você. A mãe ficou mais corajosa. Ah, e agora sim, gente. Agora eu vou deixar esse piercing por mais um tempo, né? Porque, pelo jeito, não vai dar pra pôr a argolinha por enquanto. Agora tá rolando um momento pet shop aí. Ah, ela quentinha. Fiz um jamre lá. A gente pegou a torneira e colocamos direto lá no banheiro, ó. Então a água tá vindo quentinha. É melhor você tá tomando frio na chave. Tá doida, né? E hoje tá quentinho, tá gostoso. E a água tá suja, né? Olha a Nina. Ela foi branca um dia na vida. Olha lá, olha lá. Olha. Nina, do céu. A Nina gosta de tomar banho, mas a Maggie, vocês vão ver. Correu lá. Correu já. E você tá ajudando o papai? Eu tô ajudando dois tapados e você tá tapando dois. Ah, mas tem que usar o restinho de um. Papai, coloca aqui. Já coloca a Nina aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Papai, enche de água aqui, ó. A Nina tá quentinha. Ah, ela gosta. Plena, Nina. Tá gostando? Será do banho, filha? Pisou na mangueira, mãe. Ih, pisei na mangueira sem querer. Lava bem esse rabo, Nina. Lava bem o rabinho dela, a orelhinha. Deixa eu ver seca ela. Que delícia. Ela tá quase dormindo, eu juro. Também o banho quentinho. Relaxa, né? Gostou. Acho que partiu a cama. É uma títica. É igual a Lari, né, Lari? E Lari? E Lari? Minha mãe tá sendo a tibera. E vai, coloca a mãozinha assim, ó. Ela... É igual a Lari. Toma banho e cama, né, Lari? Enquanto uns treinam, e estão aqui suados. Chegamos pra tá molhado o top. Outros comem chocolate. Né, filha? Quem é você na vida? O que treina ou o que come chocolate? Ou o que faz os dois? Porque por aqui nós somos o que faz os dois. Equilibra tudo, né, filha? Tá gostosinho? Você veio ver a mamãe treinar? E eu tava só com o tapetinho dela aqui, né? Ela foi lá no meu quarto, pegou o colchonetezinho que eu tenho, buscou pra ficar doada a mamãe. Enquanto a mamãe treina, né? Fazendo companhia. Então tá bom. Preciso que você volte pro pretinho, porque a mamãe vai fazer o último exercício de perna aqui. Tá bom? Combinado? Então fechou. Deixa assim, ó. Deixa assim. Você quer que a mamãe deixe a câmera filmando? Aham. Não, a mamãe vai deixar desligada, e você vai ficar do ladinho cuidando, pode ser? Aham. Então tá bom. Já, já tá bem. Tá bom. E aqui é em tempo real. A mamãe já tá tocando a Larissa lá, que fez um fofuzinho no banheiro. Lá, mamãe lá. Vou mostrar assim, ó. A mãe tá já trocando a Larissa ali, já escondidinha. Já tá meio banho. Tá cheiroso. A Larissa tá aqui. Fala a facetinha que você fez agora. Bonitão, fala. Bonitão. Fala um cocô assim, ó. De respeito, digno. E eu estou onde na cozinha de novo? Vou fazer um frango desfiado já pra deixar congelado. E agora aquela hora... Mágica do dia. Mágica do dia. A minha mãe tá amando aqui. E vai dormir. Com certeza, rapidinho, né? Porque tá bem cansada, né? Galera. Fala assim, boa noite. Então é isso, pessoal. Fim de noite. A baixinha já foi dormir. A mamãe já foi dormir. E eu estou aqui vendo o YouTube. Vendo uns TikTok da vida. Até o próximo vídeo. Tchau.